Olá, eu sou o João Jorge, estamos aqui, sejam bem-vindos a mais uma palestra do CONACEB, o primeiro congresso nacional de saúde, espiritualidade e bem-estar. Hoje eu estou aqui com o Miguel Gale, terapeuta, iridologista e divulgador da terapia quântica. Miguel, tudo bem? Tudo ótimo, se apresenta, dá um olá aí para a nossa audiência e fala um pouco sobre o seu trabalho. Pessoal, sejam bem-vindos, meu nome é Miguel Gale, sou terapeuta, iridologista e faço a divulgação da terapia quântica pelo Brasil todo, aonde chama a gente, a gente está lá para divulgar, para contar como é que funciona isso. Bacana! E fala uma coisa, existe uma dúvida bastante grande, quando a gente fala em física quântica, as pessoas até se assustam. Fala um pouco, Miguel, sobre o que é a física quântica e qual é a relação que a física quântica tem com a saúde. Sim, na realidade a física quântica se ocupa de estudar o submundo atômico, que são os átomos e as suas partículas e subpartículas. Acontece que átomo e partícula já não é mais matéria, é frequência. Uma coisa interessante também que passa despercebido é que hoje o terço do PIB mundial vem da venda de equipamentos que se utilizam da física quântica para a fabricação. Computadores, processadores, satélites, televisão, não sei. E na área médica conseguiram uma coisa que eu achei fantástica, foi uma bênção. Conseguiram medir a frequência atômica dos órgãos internos do corpo ser humano. E assim como de minerais, de plantas, de fitoterapia, óleo e o elemento. Então é uma abordagem fantástica, nova e a gente que tem contato, tem acesso, tem um pouco de entendimento, tem obrigação de divulgar isso aí. Porque é uma libertação em termos de tratamento médico, você fica livre da química, não é um tratamento invasivo, são resultados fantásticos, tem um monte de história dali para ficar com você hoje aqui, a tarde inteira comentando. Mas é uma bênção realmente, a grosso modo funciona mais ou menos assim. Se você tem um problema de coração e você já vem fazendo um tratamento, no caso da cardiopatia, o médico, se ele for atualizado na terapia quântica, ou o terapeuta que seja, ele não vai mais te ressentar um medicamento químico. Ele vai entrar com a frequência original do órgão, no caso é o cardinário, que é a frequência do coração, e ele vai te observar a partir daí. Então o corpo, a partir de então, ele vai começar a ser tratado de uma forma que ele nunca foi tratado, que é através da biofísica e não da bioquímica. E nós havíamos comentado no começo que tudo é feito de átomo e átomo, é a frequência e vibração. Então aquele local que tem uma disfunção vibracional por uma série de motivos, ou informação genética que acabou aflorando, ou então um acidente, qualquer coisa, aquele local, aquele órgão começa a ser tratado de uma forma completamente diferente, que o corpo tem uma resposta fantástica. Quer dizer então que o órgão, cada órgão, isso já é aprovado dentro da medicina? Sim, tem uma frequência específica. Na realidade, essas informações todas, elas fazem parte da literatura nesse sentido aí, desde o começo do século passazinho. Essas informações de frequências específicas de órgão, minerais, já existem na literatura. Só que não eram usadas de uma forma prática. Então esse pessoal que faz parte da equipe tiveram um insight fantástico, né? Vamos transformar isso aí em um produto prático, para que você reponha a frequência dentro do corpo da pessoa. Quer dizer, então, que se um órgão, ele estiver dentro de uma frequência que não é adequada àquele órgão, ele tende a adoecer, a dor naquele órgão. E o tratamento aí é equilibrar essa frequência? Exatamente, é equilibrar. É trazer, na realidade, nós estávamos conversando aqui em Goa, a hora que você chegou, é um assunto bem maravilhoso, né? Ele dá insight, assim, para você questionar uma série de coisas, né? Péssimo falava que se você quiser entender o universo de uma forma correta, você pensar em tudo como se fosse frequência e vibração. É, eu até já vi alguma coisa sobre esse sentido de que tudo é som, tudo é vibração, tudo é frequência. E me fala uma coisa, Miguel, como que é feito, pode falar um pouquinho, como que é feito esse equilíbrio dessa frequência em um órgão que está desequilibrado? Como é que o trabalho acontece? Por um motivo ou outro, por uma informação genética, uma informação de família, que não é preponderante, é muito pouco. Ou um vício, um acidente, você acaba comprometendo a frequência e a vibração dos átomos que compõem aquele órgão. Então a física quântica faz o quê? Você que são gotas imutadas com aquela frequência. Então quando a pessoa vibra, é com a frequência que ela faz o uso, a gente orienta ela a não deixar perto do celular, micro-ondas, nada disso. Não é que vai estragar, mas acaba descaracterizando um pouquinho. Então quando a pessoa pede embaixo da língua, é como se fosse uma, na realidade é uma ressonância. O órgão, por mais danificado que ele esteja, ele tem ainda a frequência de vibração original dele. A hora que você pica embaixo da língua, ele puxa aquela frequência de vibração. Memória? Memória. Memória celular. E aí, como varia muito de organismo para organismo, a bioreceptividade celular individual de cada um, a gente tem curas instantâneas, tem curas que demoram dois, três meses ou mais. Aí depende muito do que você tem feito com o seu material remédio, de que forma que você fez essa poupança nesse sentido, para que você na hora de receber essa ressonância, você tenha uma resposta breve ou um pouco mais longa. Mas é uma coisa fantástica, gostaria que todos conhecessem, se aprofundassem no assunto, porque as respostas são todas positivas. É uma libertação. Não, é uma libertação, é moderno e ao mesmo tempo é entusiasmante. Entusiasmante, é uma resposta realmente não invasiva. Não invasiva, não acumulativa, não tem toxidade nenhuma. O único senão que existe, o único problema que existe, é o terapeuta ou o médico que esteja fazer uma avaliação errada e ele te passar um frecuencial que não seja indicado para o caso. Mas mesmo assim, a gente sabe que o corpo do ser humano é uma soma de vibrações que são todos os órgãos, que compõem uma identidade vibracional única no universo. Cada ser humano é preponderante para que o universo esteja estabilizado da forma que ele está. Mesmo que ele te passe um frecuencial errado, eu acho que por ressonância vai acabar beneficiando o outro. Sim, digamos assim, os colaterais dos tratamentos são... Benéficos. Benéficos. Então não são colaterais, são até benéficos. E uma curiosidade, com relação a essa, digamos assim, nós acostumamos, até por isso o Congresso fala sobre saúde, espiritualidade e bem-estar, sobre a dor, que a dor, que é o radical doença, vem do radical dor. A dor é uma sensação, um pouco mais forte, mas é uma sensação. O órgão que adoece, ele dói, a pessoa se sente incomodada por algum motivo e faz com que ela se movimente para o alívio. Procure ali a solução. Nesse caso, pelo que eu entendi aqui, dessa proposta maravilhosa, que é a terapia quântica, que vai equilibrar novamente, depende dessa memória ou não, em que ponto que essa pessoa, como é que ela pode prevenir... A pergunta é mais essa mesmo, como ele pode prevenir para que esses órgãos não entrem em desequilíbrio das suas frequências? O que é que pode ser feito para essa prevenção? Eu acho que o que desencadeia mais o funcionamento correto das frequências e vibrações no corpo do ser humano é o pensamento e a intenção. Se você é focado no bem, se você procura se policiar o tempo todo, se você faz o possível para não contaminar o universo com pensamento negativo, pensamento que não seja do bem coletivo, eu acho que você já está se protegendo. Eu acho que você já está agregando boas frequências e o corpo, todos os órgãos acabam que não acabam respondendo de uma forma positiva. Pensamento positivo, a alimentação tem como que ela entra bem? Sim, a alimentação também, na realidade é um todo, né? Sim. A alimentação, comportamento, se deixar o coração limpe, a mente limpa, para que nada seja, interrompa esse fluxo energético perfeito que a gente tem. E aí o que é que acontece? Você tem resposta do físico, você entra com a perfeição. Que é o nosso imediato. Que é o nosso imediato. Que é o perceptível. Que é o perceptível. Mas parece que a coisa já começa... Mas você fez uma pergunta muito interessante, se você permitir, eu gostaria de pegar um gancho aí. Tá. Vamos supor que a pessoa já esteja fazendo um tratamento, vamos supor que seja um câncer que aflore o meu pulmão. Sim. Na realidade, aquela região, o corpo em si já aprendeu como fazer o câncer. Então o que você tem que fazer? Você tem que tirar a memória, você tem que modificar a memória celular do corpo da pessoa. Você tem que apagar aquela informação que a informação ainda tinha, para que não dê metástase, para que não aflore de uma outra forma ou de outro órgão. Então é interessante, mesmo que você retire o órgão, no caso da terapia quântica vibracional, é interessante que você se utilize da frequência daquele órgão, para que o cérebro e o todo entendam que o órgão está bem. Ele agora não é necessário mais... Existe um outro recurso fantástico. Nós estamos conversando aqui, estou encantado com os passarinhos, né? É, aqui tem bastante. Bastante. A gente está gravando aqui embaixo de um pé de, parece que... Jabuticaba. Jabuticaba, que está começando a florescer. Está bem florido, o perfume aqui está uma delícia. Os passarinhos, a expectativa é de que apareça. Então é interessante isso. Quando você sofre um problema sério, que já afetou o gênese, que já de uma forma negativa, já está manipulando a genética nesse sentido, que pode aflorar novamente, o que você faz? Dentro da terapia quântica vibracional, e a medicina convencional alopástica não tem esse recurso, né? Não tem. Ele te cura, mas você precisa fazer uma manutenção e etc. e tal, para ver se não aparece. Aliás, a manutenção é indicada em todos os casos. Lógico. Mas a terapia quântica vibracional, ela muda a frequência do local ali. E essa somatória de frequências que somam uma unidade vibracional, que é o indivíduo, ela precisa ficar livre dessa informação para que ele não sofra novamente. Na memória celular, está escrito tudo isso aí. Quando você apaga a memória celular, você possibilita que a célula novamente não fique doente. e ela pode se reprogramar com informações de saúde. A terapia quântica todinha, ela se baseia num processo biológico fantástico, que é a replicagem celular. Então, você tem o órgão doente, mas você continua, você está tratando com a passarinha também desfocando, tão bonito que é. É um bem te ver. É um bem te ver. Coisa linda, né? A gente não consegue desfocar nem num momento importante como isso. A natureza é uma coisa maravilhosa. O que é belo, salta aos olhos sem pedir permissão. Nos rouba a atenção. Então, na replicagem celular, quando você começa a fazer a reposição correta daquela frequência do local ali, as células que morrem, ela passa a informação, esse começo de reabilitação frequencial. Então, as células novas não têm informação antiga, Ah, que interessante. Não tem informação antiga. Assim como a obesidade. A obesidade é um caso clássico. A terapia quântica vibracional. Você não consegue fazer o regime de emagrecimento sem o magnésio. Porque o magnésio, ele é o motorista do cálcio no corpo, mas ele devolve também elasticidade para as células antiposas. Quando você começa a fazer a reposição do magnésio vibracional, ou mesmo ponderar o que é o gloria de magnésio, e você começa a perceber que você começa a perder a barriga, é porque aquelas células que estão morrendo, elas abrem mão da informação da antiposidade, porque a elasticidade do magnésio voltou para a célula. Não existe regime de emagrecimento sem o magnésio, está tudo muito ligado. Você tem que buscar a informação. Nós estamos vivendo uma época hoje, que a informação é mais importante que o próprio dinheiro. Sim, é um valor, principalmente quando ela é partilhada. Porque a informação retida, de nada vale. A informação compartilhada é que ela começa. E a gente vive, por isso até esse congresso, que é para trazer essa informação, ela vira à tona para o maior número de pessoas. Compartilhar. E me diz uma coisa, nesse compartilhamento com o Miguel, essa terapia quântica, vamos chamar assim, cá, esse processo, qualquer pessoa pode se beneficiar disso, é muito caro, como é o acesso, como é que quem está nos assistindo pode se aproximar disso, está no corpo sobre isso? É uma terapia de fácil acesso. E ela é extremamente prática, porque você pede para a pessoa pingar essas gotas imantadas com a frequência embaixo da linha. A gente costuma fazer uma alusão meia grosseira, mas funciona bem. Igual aquela água contaminada lá do Japão, aquele reator que explodiu, contaminou aquela região toda do mar lá, você não pode comer aquele peixe, tem que beber aquela água. A terapia quântica é a mesma abordagem. São florais que são imantados com frequências. tendo um circulamento esposo lá, frequência de última geração, que modula aquele floral naquela frequência. Então, o que acontece? É muito prático. Você só pinga embaixo da língua e abobanha a pessoa. E não é caro, eu posso falar em custos, em preços? Eu acho que um vibracional desse, um frequencial desse, está em média hoje, de R$38, R$40, e dura um mês, dependendo, dura até mais, porque se não for um caso grave, a pessoa pinga 10, 15 gotas, tampouco, uma vez só, vai dar a disposição a todo mundo. O preconderante nesse assunto, a terapia quântica vibracional, é a gente focar na divulgação. Sim. Porque nós temos aí já, homeopatia, acupuntura, florais, que já são bem divulgados, graças a Deus. São todos vibracionais, são todos quânticos, viu? Estão aí, estão funcionando. Estão funcionando. Então, a terapia quântica vibracional, é mais uma terapia que vem se agregar, a esse tipo de abordagem, só que, eu acredito, de uma forma mais incisiva, mais direta, porque você foca em órgão, ou em um sistema só. Sim, foca em órgão, num sistema de equilíbrio, frequencial, que já foi medido e comprovado cientificamente. Faz parte da literatura médica. Faz parte da literatura médica. E existem essas frequências, e essa é uma ferramenta para, vem para equilibrar esse desequilíbrio, que gera o adoecimento do órgão. Isso é fantástico. Posso dar mais um exemplozinho fácil? Pode, pode. É um exemplo clássico também, a respeito do selênio que está na castanha do Pará, que hoje se chama castanha do Brasil. O selênio, ele vibra a 196 Hz por segundo. Mas acontece que o selênio ponderal, que a gente compra em lojas de suplementos, se você abusar muito do selênio, você vai se intoxicar. O selênio é fantástico, um antioxidante maravilhoso, ele é muito usado para o fígado, os óleos, onde precisa de antioxidantes, o selênio é fantástico. Só que ele acaba sendo prejudicial, se você abusar dele, ele acaba sendo prejudicial. Então a terapia quântica é fantástica, por quê? 196 Hz, eles estabilizam isso aí, dentro desses florais. E se você precisa de um antioxidante fantástico, você usa o selênio da terapia quântica, só que você não vai se intoxicar. Porque não deixa resíduo. O corpo não sabe o que é selênio, não sabe o que é castanha do Pará, nada disso. Mas o corpo consegue ler 196 Hz. E ele te traz o benefício do selênio, todos os benefícios dessa frequência. Dessa frequência. Aí a gente volta lá no tesão, ele fala que realmente, você vai conseguir entender a natureza, se você prestar mais atenção em frequência e vibração. O que ela tem de frequencial nela, porque isso responde diretamente na nossa... Frequência. Frequência atômica. O átomo é uma frequência. E é interessante que o átomo, é uma prova incontestável, que o átomo é pura frequência, porque ele é 99 vírgula, mais 12 casas de 9, que vazio. Sim. Frequência e vibração. Exatamente. Eu acredito que essa conversa já é bem próxima de quem está acessando, de quem está participando desse congresso. Então não é nada do outro mundo falar sobre isso. Mas a informação que se tem dentro do núcleo atômico é de que um percentual muito pequeno de termos que é matéria, o que nós chamamos de matéria. E o interessante é um espaço vazio entre elas. E o bonito da terapia quântica, é que ela traz de uma forma prática para o nosso dia a dia, tudo o que os místicos vêm falando. Exato. É uma revelação, né? Tudo está se revelando. Eu acho que seria essa palavra. Quantos passarinhos passam. Aqui está muito bonito. Aqui está muito bonito. O astral está muito bom. Está muito bom. Mas é fantástico, né? Você poder tirar o assunto frequência e vibração, que são tão importantes, né? Do campo místico, e você poder usar isso de uma forma prática e benéfica para se curar. Como dizia Einstein, né? A religião e a ciência, uma sem a outra... Chegou o momento. Chegou o momento dessa união. Chegou o momento. Por necessidade, né? E uma outra coisa também que eu acho fundamental. Mais importante que a física quântica, que a terapia quântica, mais importante que tudo, é a necessidade que nós temos de pegar esse tipo de assunto e transformar em linguagem simples para que todo mundo possa entender. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Fazendo aqui na cozinha. Não é? Não estamos num cenário, numa coisa montada. Estamos embaixo da jabuticabeira. São humanos falando de humanidade. Falando de humanidade. É, junto com o meio em que nós vivemos, uma linguagem simples, um bate-papo aqui na cozinha, porque é assim que as coisas são. É assim que as coisas funcionam. Então, isso aqui é uma frequência. Existe uma frequência entre mim. Deixa eu me redimir de uma coisa. Eu quero agradecer pela oportunidade fantástica que você está dando. Imagina. Quem agradece? Participar do site é para mim uma bênção. Sou extremamente grato. Muito obrigado. Esse congresso foi uma vontade que eu tive, né? De reunir num único lugar todas as informações da qual eu bebi nessa fonte para aliviar uma dor que eu tive. Porque eu tive um câncer. E esse câncer não foi só porque o câncer não dorme. Mas assim, eu tive que me afastar do trabalho e gerou uma dor. Emocional. Uma dor ali emocional, uma dor profissional. Não ganhava dinheiro, uma dor financeira. E hoje as pessoas que estão nos assistindo não são só as dores físicas. Mas a dor emocional, ela pode refletir no seu organismo. A dor financeira de estar sempre em curso. Poder trabalhar, acaba gerando. Isso combateia o nosso corpo. As flores da alma, né? É. Já foi provado que pensamento negativo, depressão, tristeza, acaba inflamando todas as células. Olha. O processo que se você não brecar com um bom pensamento ou com qualquer coisa lúdica que te desfoque disso aí, você vai acabar pegando uma gripe com facilidade, uma infecção, uma inflamação. Fala uma coisa, Miguel. É uma pergunta que eu faço para todo mundo quando eu converso. O nosso congresso fala de saúde, espiritualidade e bem-estar. O que você vê entre essas três coisas? O que tem em comum entre isso? O que é saúde, bem-estar e espiritualidade? Existe uma relação profunda, né? Eu sou cientista do público, que é o Osir Ramos, que ele é fantástico. E ele fala muito disso aí. Ele fala, facilitem ao máximo que as pessoas tenham acesso à terapia plântica. Mas ela é muito além disso. Porque se você cura frequência e vibração, você está indo além do óbvio. Porque frequência e vibração, nossa alma, nosso espírito, é frequência e vibração. A mente é frequência e vibração. Então, está tudo realmente ligado. Foi aquilo que eu comentei com você. Nós estamos num momento de ver a praticidade de tudo que a gente tem estudado durante tanto tempo, né? A respeito de chakras, a respeito de meditação, né? A gente consegue fazer isso hoje de uma forma prática. Eu comentei com você que a acupuntura consegue fazer isso. E a terapia plântica, ela faz isso também. Ela precisa que você esteja aberto a tudo isso aqui. Não é só a impressão digital que nos oferece de outros seres humanos. As aberturas celulares também são hoje. Sim. Então, para que você receba a cura, você tem que ter um pensamento positivo, porque o pensamento é a start para que as células se abram, que as aberturas celulares fiquem abertas para receber qualquer tipo de coisa. No caso da terapia plântica, o bacana é isso aí. Quando você está receptivo, quando você tem um entendimento por menor que seja, nossa cura, fantástica, a resposta é verdade. Tem essa, digamos, individuação, né? Sim. A resposta, o quanto que o indivíduo está se fazendo valer ali dessa terapia quântica, o quanto que ele colabora com isso através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, da sua postura, com a sua voz urana. Miguel, foi um prazer ter você aqui conosco, tá? Nós vamos ficando por aqui e daqui a pouco a gente volta com mais uma palestra do Bonacépto, ok? Um grande abraço e até daqui a pouco. E aí E aí E aí Tchau, tchau.